Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A partir da próxima quarta-feira, os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio já podem acessar o cartão de confirmação pelo site do Inep. As provas, que já estão impressas, vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro e quem quiser pode baixar o aplicativo do Enem. Por meio dele, o usuário terá acesso ao cronograma do Enem, mural de avisos, edital, vídeo do edital em libras, notícias, o programa Hora do Enem da TV Escola, entre outras informações. No aplicativo estará disponível também o local de prova, com endereço e número da sala, as datas e os horários do exame e a opção de língua estrangeira escolhida. O Inep orienta os participantes a levarem o cartão de confirmação da inscrição nos dois dias de prova do Enem. O vice-presidente Hamilton Mourão representou o governo brasileiro na cerimônia de canonização de irmã Dulce neste domingo no Vaticano. Dulce dos pobres é a primeira santa nascida no Brasil. E o vice-presidente Mourão também teve uma reunião com investidores estrangeiros para divulgar o programa de concessões do governo brasileiro. No quarto dia de agenda oficial na Itália, o vice-presidente Hamilton Mourão se encontrou com empresários europeus. As reuniões foram acompanhadas pelo embaixador brasileiro em Roma, Hélio Vitor Ramos Filho. Mourão defendeu uma agenda positiva de investimentos com o objetivo de gerar renda e emprego no Brasil. A Itália é um parceiro comercial estratégico, está entre os quatro países da Europa que mais compram produtos brasileiros. E o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, fechado este ano, deve aumentar o PIB brasileiro em quase 88 bilhões de dólares em 15 anos. A previsão é que o vice-presidente Hamilton Mourão viaje para o Brasil nesta terça-feira. De Roma, Itália, Pablo Mundinho. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 930 quilos de cocaína na madrugada desta segunda-feira, na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Foi durante uma fiscalização na BR-116. A droga estava numa caminhonete, escondida num compartimento oculto, em meio a caixas de isopor. A cocaína é a segunda droga mais apreendida em 2019 na Bahia. A maconha segue liderando o ranking. 10 mil toneladas do produto já foram retiradas de circulação este ano no Estado. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos então na próxima edição. Até lá!